Eu gostaria em primeiro lugar de desejar a todos boas-vindas. Chegaste-se, na verdade, ao município de Cuito, Canavão, um dos municípios pertencentes à província do Quando Cubango, que fez história, não só no nosso país, mas também a nível do continente africano. E, quiçá, pudéssemos até falar um pouco do mundo. Neste lugar onde nós nos encontramos, como sabéis, travaram-se batalhas, combates memoráveis, que, igualáveis apenas àqueles que se realizaram na Segunda Guerra Mundial. Celebrando-se amanhã o vigésimo sexto aniversário da Batalha de Cuito Carnaval, quis o nosso Presidente da República, Engenheiro José Eduardo dos Santos, que se organizasse uma conferência comemorativa, de maneira que todos os presentes pudessem tomar contato com um conjunto de informações traduzidas em documentos, muitas, na maior parte, feitas por nós, e outros vindos também do exterior do país, principalmente da África do Sul, de maneira que conhecéssemos um pouco e falássemos um pouco mais sobre o que, na verdade, se passou aqui neste triângulo que se chama Tumpo. Aqui é uma elevação que permite divisar, sem dificuldade alguma, a cidade do Cuito Carnaval, e foi, naturalmente, neste lugar onde se produziu o mais violento combate que deu lugar, então, o retrocesso das tropas sul-africanas, o retrocesso não só com alguma derrota, que se traduziu depois em ações que deram lugar à independência da Namíbia, à queda do Apartheid, e também o fim, digamos assim, o começo do fim da guerra no nosso país, que só veio a acontecer com a assinatura definitiva do memorando complementar ao protocolo de Lusaca a 4 de abril de 2002. Por isso, estimados generais, veteranos que estão aqui, senhoras e senhores, vejo que estão aqui também muitos jornalistas, eu gostaria, antes de terminar, de reiterar as minhas saudações a todos, manifestando o meu agrado pelo facto de ver aqui, reunida nesta sala, organizada neste lugar, que é também memorável, pessoas que, com quem convivemos, com quem trabalhamos, e que hoje estão aqui para mostrar, não só a Angola e aos angolanos, aquilo que realmente se produziu nesta região da província do Quando Cubango, e também desta região do sudeste de Angola. Portanto, com estas minhas palavras, eu gostaria de dar como aberta esta conferência. E aí E aí E aí E aí